Oi, bem-vindos a mais um Diário de Gravidez. Hoje eu decidi contar como eu me senti no primeiro, no segundo e como estou me sentindo agora no terceiro trimestre. Essa é uma fase que eu sei que é diferente para cada mulher e eu não queria esquecer como foi para mim, então eu vou deixar tudo registrado. E graças a Deus, já adiantando, eu não tive uma gestação terrível cheia de sintomas, foram só alguns sintomas que foram característicos, eu vou separar em primeiro, segundo e terceiro trimestre. No primeiro trimestre foi praticamente assintomático, eu não senti enjoo, não vomitei, não tive nada, 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 foi normal. Tipo, tô grávida e é isso, tô grávida. Eu acho que se eu não soubesse, eu não teria percebido, a não ser porque eu não menstruei. Foi assim, no primeiro sintoma de gravidez, eu não menstruei. No primeiro mês eu tive um pouquinho de cólica, tive alguns sintomas de TPM e o meu útero deu uma enxadinha, né, normal, que é o que sempre acontece antes de eu menstruar. Porém, não menstruei. Então, esse foi o primeiro sintoma visível. Nos próximos dois meses, o que aconteceu de mais característico foi, me deu muita vontade de tomar suco de laranja, eu tomava litros e litros de suco de laranja por dia, foi, na verdade, eu acho que foi uma semana mais ou menos assim, e também eu dormia muito, 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 era um sono que não tinha fim. Eu dormia em qualquer lugar, dormia no ônibus, dormia em pé, eu dormia sempre que tava, eu fechava o olho, eu tava dormindo. E esses sintomas da vontade de tomar bastante suco e também do sono, durou mais ou menos aí umas duas semanas e acabou. Ou seja, os três primeiros meses foi só isso. Umas duas semaninhas aí de sono e sede, e só. Quando eu entrei no segundo trimestre, já comecei a ver a barriga aparecer e ficar por mais um tempinho, porque antes ela aparecia e sumia, né. Ela continuou aparente, mas não dava pra ver muito nas roupas que eu uso. Eu tinha que colocar uma roupa bem apertada pra realmente ver que ali tinha um calombinho, mas ninguém percebia. Foi estabilizar mesmo, assim, uma barriga que parou de diminuir, quando cheguei no final do segundo trimestre, que foi com seis meses. Foi aí só que a minha barriga realmente veio pra ficar. Outra coisa característica do segundo trimestre foi que o meu olfato ficou super, super, super apurado. E até hoje eu ainda não consigo comer cebola e alho. O alho, na verdade, eu voltei a comer algumas semanas atrás, mas cebola ainda eu consigo saber de longe que tem alguém mexendo com cebola. E água? Eu sinto o cheiro da água, nem sabia que a água tinha cheiro. Pois tem. Às vezes a gente lava a louça, guarda, e quando eu pego do armário, eu sinto o cheiro da água na louça. Um super olfato. Super. E no último ano, no ano da pandemia, eu desenvolvi intolerância à lactose. E ela simplesmente foi embora no segundo trimestre de gravidez. Acho que o bebê deve estar quebrando as enzimas e consumindo elas, por isso que sumiu. Essa é uma das teorias. Mas, vamos ver se eu realmente vou ficar tolerante novamente assim que ele nascer, ou se eu vou voltar a ter intolerância. Descobriremos em breve. Quando foi chegando o final do sexto mês, eu achei que eu já ia ficar super grávida, super inchada, super cansada, porque foram esses os meus sintomas nas últimas semanas em que eu estava trabalhando. Mas, foi eu pegar minhas férias, que eu descobri que era só o tempo que eu passava em pé no trabalho, de ter que andar de transporte público. Tudo isso estava fazendo com que eu me cansasse mais, e com que eu ficasse inchada pelo tempo que eu ficava em pé. E entrando no terceiro trimestre, que é onde eu estou agora, as mudanças que eu senti foram o peso da barriga, que agora realmente ela está bem grande, e ela aperta bastante a minha bexiga, mas, por mais que eu beba bastante líquido, ao contrário do que sempre dizem, eu não levanto muitas vezes para ir no banheiro. Eu levanto uma vez, toda noite, no mesmo horário. Na verdade, eu sempre levantei de madrugada, pelo menos uma vez, para ir ao banheiro, porque eu tenho o costume de tomar chá antes de dormir. Mas, para mim, é uma rotina que sempre existiu, então, nem sei se eu posso considerar isso como um sintoma. Eu comecei a sentir ele mexer, bem pouquinho, bem fraquinho, tipo chutinhos, no final do segundo trimestre, e foi ficando cada vez mais forte até agora, que agora a gente vê ele virando totalmente assim, a barriga vai deformando toda. Eu não gosto dessa sensação, por mais que todo mundo fale, ai, que lindo, ai, que barriga linda, ai, a sensação de ter alguém crescendo em você, eu não gosto. Inclusive, eu estava me sentindo super culpada por não gostar, mas é um lado em que é o meu corpo, minhas sensações, e o lado emocional que sabe que é uma vida que eu estou criando, que realmente é uma benção de Deus, e eu concordo com tudo isso. Mas, não gosto da sensação de estar criando esta vida. Eu agradeço a Deus por toda a experiência, mas, se pudesse ser diferente, eu gostaria que fosse. Eu me culpei por muito tempo por estar pensando assim, foi bem difícil, eu nem conversava muito com as pessoas sobre isso, porque eu sei que iam me julgar, dar a impressão de que eu estou rejeitando o meu bebê, mas não é isso. A última coisa que eu estou fazendo é pensar algo ruim sobre ele. é meu, é meu corpo, são as sensações do meu corpo, igual quando te dá uma dor de cabeça, você não gosta daquilo. Ou quando você está super inchado, a sensação do inchaço incomoda demais, e é isso que eu sinto. Então, eu conversei com a minha médica, ela me acalmou, disse que é normal, que eu não preciso me preocupar, e que está tudo bem eu não gostar de sentir ele mexer, mas eu tenho, ao mesmo tempo, a consciência da importância dele estar mexendo, e eu fico feliz toda vez que ele mexe. Não significa que eu goste, espero que tenha ficado claro. Até agora, eu não comi por dois, aumentei um pouquinho algumas coisas, por exemplo, quando a gente comprava hambúrguer, eu não aguentava comer o hambúrguer inteiro, agora eu aguento comer o hambúrguer inteiro. O hambúrguer que eu digo é só o hambúrguer mesmo, não tem batata incluso e nem a bebida, é só o hambúrguer que eu consigo comer. Comida, eu continuo comendo as mesmas coisas, não mudei minha dieta, eu não sou de comer muita porcaria, então eu continuo comendo fruto, legume, todas as comidas assim, normais. E eu estou com oito meses agora, faltam duas semanas para eu entrar no nono mês, e eu engordei 13 quilos até agora. Estou com 63. É, a última vez que eu me pesei no hospital, estava com 63. Eu sinto que a maior parte está realmente na minha barriga e nas pernas. O meu quadril abriu demais, nas últimas duas semanas eu senti que ele tinha virado, porque a pressão que eu senti na bacia foi muito grande, tanto que eu não conseguia levantar minha perna para caminhar num passo normal. E eu estava andando, me arrastando por muito tempo, isso foi terrível, me desmotivou, me deixou muito para baixo, porque é difícil lidar com dor, a gente fica irritado e não tem jeito. Mas teve uns dias assim que parou, do nada parou. E quando eu voltei no médico, eu descobri que ele estava virado de novo, com a cabeça para cima, então ele saiu dali da região da pélvis, da bacia, e foi por isso que parou de doer. Mas ele vai voltar, né? Eu espero também, porque eu quero muito que o meu parto seja natural, então eu preciso que ele vire. E para ajudar com essa dor, a minha médica sugeriu fazer acupuntura, e eu já marquei, e também exercício na bola de pilates, que eu já tinha comprado, e usar uma cinta que ela é específica para grávidas, que ela dá uma seguradinha assim na barriga, tipo, uma levantadinha assim, e alivia a pressão que a barriga faz na coluna e tal, e eu realmente estou usando e está fazendo muita diferença. Não estou tendo problemas para dormir, estou dormindo muito bem, nem à noite, quando eu levanto para ir no banheiro, me atrapalha, porque, como eu disse, é algo que eu sempre fiz. Só que agora está numa fase em que eu não vejo a hora dele nascer, porque eu não estou aguentando este corpo. Este corpo é um corpo que eu nunca tive. Em nove meses ele simplesmente mudou, e a cada semana ele muda numa velocidade que eu não estou conseguindo acompanhar, tanto em sentir o peso do corpo quanto o visual. Então, às vezes eu me olho no espelho e eu não me sinto bem. Eu não tenho mais medo de ficar falando sobre essas coisas, porque é a realidade. Eu não me sinto bem em olhar no espelho e me ver grávida. Eu acho que existe, sim, a beleza da vida, mas eu não vejo a hora de parir para voltar ao meu corpo de antes. Por mais que eu nunca tenha sido acima do peso, eu, como todo mundo, tenho problemas em me achar perfeita, maravilhosa. Com o corpo que eu estou agora, só piorou. Eu sei que em muita parte é psicológica, mas, enfim, é o que eu passo e não tenho o que fazer, né? E agora estou aqui na espera desta criança e na espera de esvaziar minha barriga, porque não estou aguentando mais. Não estou aguentando mais, quero minhas roupas de volta, quero a leveza de caminhar novamente e subir uma escada. Então é isso, não tenho muita coisa para contar. Essa é a minha versão da história, foi assim que eu senti a gravidez até o momento. Eu sou muito grata por não ter passado por coisas piores, porque eu sei que existe gravidez de risco, também tem as grávidas que enjoam demais, passam mal a maior parte do tempo. Então eu sou muito grata por não ter passado por isso. E para vocês verem que não adianta, pode ser a gravidez mais perfeita que for. O psicológico mexe demais com a gente e influencia em boa parte. Então ninguém está livre de se sentir mal, por mais que quem olha de fora ache que a gente tem que agradecer o tempo inteiro. Mas eu estou em paz, principalmente depois de conversar com a minha médica e saber que tudo que eu estou passando é normal e eu não devo me culpar. Então, se você está se culpando, não se culpe. Você tem o direito, sim, de não se sentir bem. E vai passar e logo, logo está com ele aqui. Vou encher ele de beijinhos. E vamos ver o que vai acontecer nos próximos capítulos. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.